Vamos lá para o carro do Time Esse bolsinho é muito bonito, é um Gustavo Esse carro é carburado, tá galera? Está de Weber 40 Bem raiz, não mesmo, o jeito tem que ser Muito legal Ele vai andar contra o Cusca O Cusca é aspirado, motor 2.5 AA Motor de Cusca mesmo Bacana, bacana Vai lá Caio, aí dentro A Cusca O Cusca 4.6 7.0 14 Parabéns, parabéns família Legal demais cara Legal demais Legal demais Muito bom, muito bom, muito bom Cara, que legal, que legal E os dois que cravaram o 7-0 Não sei se vocês viram O Fusca 7-0-38 e ele 7-0-14 Mas ele fez uma reação muito baixa também Que legal, cara Que legal Vamos lá receber ele Vamos ver se dá tempo rapidinho Eu quero filmar o Ricardo Roth Que é meu amigão lá do Rio Mas eu acho que dá tempo da gente ir ali Parabenizar ele E senti um pouco da emoção da família, né? Acho isso muito legal E o cara é o cara Acompanho ele, cunha Dá pra ir, só acabei esquecendo ontem Então tô do lado de vocês lá na barraca lá, tranquilo Eu não tô conseguindo comer, eu peguei nada É, droga, a gente vem com o Recival Ele até emagrece Que legal, cara, que legal Família toda Toda a família dele Muito legal, muito legal Parabéns, Caio Parabéns O que eu falo Isso é corrida de arrancada, galera Passar aqui na corda Isso é corrida de arrancada É família vibrando A galera apoiando Isso que é importante